Porque agora vamos até Campo Grande com a repórter Glória Maria que traz mais informações da rota bioceânica. Glória, bom dia. Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Está sendo realizada a primeira edição do Fórum Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico realizado na Assembleia Legislativa pelo próprio Parlamento em conjunto com o Governo do Estado, Ministério das Relações Exteriores e a SomaSul. O evento vai até sexta-feira e por causa da sua realização a sessão desta quinta foi cancelada e volta a acontecer na próxima terça-feira. Ao todo, 23 dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul deverão ser beneficiados pela rota bioceânica. Diretamente, o corredor rodoviário incluirá oito municípios. São eles Porto Murtinho, Jardim, Caracol, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Cidrolândia e Campo Grande. Já as suas atividades devem interferir em outros 15. Entre eles estão Nova Alvorada, Terenos, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Bonito, Ponta Porã, Dourados, Maracajú e muitos outros. Os debates terão como temática a importância da rota bioceânica para a advocacia, as vantagens do corredor rodoviário bioceânico e o seu impacto comercial e a produção e infraestrutura na logística. E também o acordo do livre comércio entre Chile e Brasil. É com vocês, Rael.